Mundo Mágico do Tio Tony Oferecimento Pia, o sabor da sua casa Magia, mistério, alegria Está no ar o Mundo Mágico do Tio Tony Aplausos para o nosso Mágico Tio Tony Barbra Streisand 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos falar a respeito da escola estadual Japão Colégio Estadual Japão Isso, Colégio Estadual Japão Onde fica localizado? Na rua Henrico Caruso, 444 Aqui no bairro Jardim Sabará mesmo Jardim Sabará, pertinho Bem pertinho Então vieram a pé, não precisou pagar o ônibus? Não, não, nós viemos com transporte Vieram tranquilas, não é? E essas crianças que estão presentes nessa idade, qual a série? São todos alunos do terceiro ano Terceiro ano Mas a escola no total, quantos alunos? Nós temos no total 1.100 alunos Atendendo os turnos manhã, tarde e noite Da educação infantil ao ensino médio Certo, então tem mais alunos que deverão comparecer aqui no Tildo Ah, certamente Evidente, evidente Mas a escola, digamos, além de toda a parte das matérias Das aulas Elas exercem outras atividades lúdicas como passeios Claro, sim, sim Nós temos passeios Temos idas ao cinema, idas ao teatro Passeios ao parque das águas As piscinas Que é algo que acontece todos os anos no nosso colégio As crianças todas participam Temos também feiras de ciência no colégio Feira do livro Escolinhas de futebol Vários projetos que envolvem leitura Autores que vão até o nosso colégio Assinam livros Temos também agora na Semana da Criança Show de talentos Envolvemos várias atividades extras Piscina de bolinha, cama elástica Tudo que agrada as crianças em geral Bem, eu gostei muito quando a senhora falou em shows de talentos E são os próprios alunos que interpretam teatro, música, dança Sim, sim Os próprios alunos ficam a critério deles Eles podem escolher a vontade Aquilo que eles desejam apresentar Antecipadamente fica o nosso convite Para trazê-los Para trazer o show de talento aqui também E mostrar para as outras crianças Que não é só assistir o Tio Tony fazendo mágica Assistir um conjunto musical Assistir uma bailarina profissional Que as crianças também tem vez Aqui no nosso programa Que bom, que bom Muito prazer Prazer foi meu Eles vão passar uma tarde maravilhosa E agora a senhora também vai ver talentos da escola Porque eu chamo Bimba E olha aí, vai começar as brincadeiras aqui no programa Mundo Mágico do Tio Tony Cadê a torcida das crianças do Japão? Cadê a torcida do vermelho? Ah, agora sim Cadê a torcida do azul? Nossa Que crianças animadas E aqui eu tenho a representante do vermelho A nossa amiguinha Iane E aqui a representante do azul A nossa amiguinha Marilene A brincadeira do boliche A brincadeira do boliche Quem derrubar o maior número de garrafas Mais rápido Vence a brincadeira e ganha produtos Piá Piá O sabor da sua casa Três tentativas para cada equipe Elas já tiraram o paroímpa Quem vai começar vai ser a Iane Da equipe do vermelho Fica ali querida Fica ali Atenção Te prepara Prepara uma musiquinha DJ Te agacha e mira lá Quem derrubar o maior número de garrafas Marca ponto Atenção Atenção DJ Atenção Vermelho Vai Pode jogar Quatro 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 Vamos lá Mira lá Mira lá Atenção Atenção Vai Iane Vai Iane Vem cá querida A Iane derrubou todas as garrafas Com duas tentativas Está craque né Muito bem Vem cá querida E agora vai ser a nossa Amiguinha Marilene Da equipe do azul Viu como é que é Bem facinho né Mira lá E acerta Já pensou se tu acertar De primeira Todas as garrafas Vence o azul Atenção Vem cá pra o azul Vem cá pra o azul Vem cá pra o azul